Como decorar, dicas de decoração, como organizar melhor layout de fazenda Quem nunca sofreu procurando ideias assim pro Stardew Valley que atire a primeira pedra Fazenda bonita ou produtiva Toda vez que alguém pergunta sobre isso, sobre decorar Vem algum ser humano e fala isso, como se você tivesse que escolher entre um ou outro Então vocês pediram e eu trouxe aqui o layout da minha fazenda no Stardew Valley Pra vocês não terem que sofrer que nem eu, já pegarem mastigadinho e se inspirarem na coletânea de ideias que eu coloquei em prática na minha fazenda Sejam bem-vindos ao Farm Tour da Fazenda Relaxante Eu vou mostrando a minha fazenda pra vocês e falando algumas coisas pra vocês e pegando as ideias, tá bom? Casa produtiva Faça dessa casa um lugar aconchegante, que você tenha prazer de estar Mas produtiva Eu não queria que a minha casa fosse um lugar mal utilizado ali só pra dormir Eu queria, sabe, aproveitar ela E por isso ao invés de decorar com móveis E olha que eu amo decoração Mas eu ia gastar um tempão fazendo a decoração dos móveis e eu não ia naquele cômodo Eu só ia entrar em casa pra dormir Então eu decidi criar uma narrativa pra cada cantinho dela Que fosse útil, prático e me desse prazer de estar em casa Eu sei que essa é uma dica pra iniciantes e vocês devem achar estranha ela estar aqui Mas o fato é que eu ainda sempre chego de madrugada, poupo tempo de atravessar a casa toda pra ir dormir e me ajuda a não desmaiar E também fica algo útil onde seria a sala, que não é tão útil assim Eu não sei pra ver TV TV pra frente Coloca a TV virada pra você que tá jogando Você pode perceber que esse tipo aqui não atrapalha em nada a passagem E de fato você consegue assistir a TV Porque você não está na frente atrapalhando a visão Já que eu falei de casa produtiva, eu vou dar sugestões de quartos pra vocês Quarto da fornalha Aqui foi minha primeira salinha de dar inveja pro Clint Me ajudou bastante Principalmente quando eu tava craftando os barris Porque em vez dessas fornalhas, desses maquinários que tá lá soltando a fazenda E empacando o lugar que eu podia plantar Ou pocabana Eu pus aqui dentro de casa, construí essa linha bonitinha e me ajudou demais Sala do tesouro Aqui você pode encher de cristalários Eu tenho pouquinho ainda porque não foi o meu foco E tá com Jade ao invés de diamante Porque eu vou tentar fazer aquele lance das escadas Pra conseguir a auto-acariciadora Mas aí você pode encher aqui de cristalário E aproveitar aqui e fazer uma decoração temática Aquários coloridos O aquário é algo que eu acho muito relaxante Então enquanto você não tem a casa tão cheia assim Com tantos itens pra ocupar espaço Um aquário é sempre muito bem-vindo Você pode colocar os lendários Ou como eu fiz Selecione peixe com cores bem marcantes O peixe-leão, o baiacu, o samonete, a enguia de lava São exemplos de cores vivas Que dentro do aquário o resultado final vai ser muito legal Muito colorido, visual e chamativo Você vai aprovar Tenha cômodas Esse é o único quarto normal da casa E tá aqui porque eu achei que o quarto do meu parceiro abria aqui do lado E que era possível mudar o berço de lugar Infelizmente não é possível Só dá pra tirar ou colocar o berço Mas é sempre naquele quartinho lá Então vai ficar aqui por enquanto Mas o que eu mais gosto desse quarto é a cômoda Porque ele finalmente é um móvel útil Que também te economiza espaço no baú E o jeito que fizeram aqui fica muito organizado E aqui tá a minha coleção de chapéu de lixo Gente, isso aqui é um prêmio por mexer no lixo Todos os dias Em todos os lixos da fazenda Por aí uns dois anos no começo do jogo Pra vocês verem como eu era lixeira Sério, eu mexia todo dia Em todos os lixos Resultado, eu ganhei seis desse Tem cinco aqui e mais um que o meu amigo tá usando Cantinho do café Pra que gastar uma cabana Pra fazer o seu cantinho do chá ou do café Se você pode ter dentro da sua casa Eu já vi muita gente aí gastando uma cabana inteirinha Só pra fazer isso aqui e deixar decorado Já pega um cantinho aí da sua casa Que você não sabia como decorar E faz esse esquema aqui Como ainda não tem a máquina de café Já é meu costume vir, colocar o café pra fazer Já pegar os cafezinhos pra fazer meu expresso triplo E aproveita e dá uma conferida no calendário Porão da geleia Imagina que você é uma artesã Que tem um cantinho especial Pra preparar sua geleia artesanal Esse é o meu espacinho aqui Que eu gosto bastante Eu não preciso vir aqui todo dia Nem ter um barril perto da entrada Porque quando eu saio na porta Lá no cantinho Dá pra ver se ela tá pronta ou não Piso Escolha o mesmo piso pra casa toda Isso vai dar um ar mais clean Mais elegante E junto com isso Semelhante a isso Preste atenção no papel de parede Se você for colocar enfeites na parede Escolha um papel de parede mais neutro Sem muitos detalhes Porque senão vai ficar muito poluído visualmente E a sua decoração vai ficar carregada E ao contrário Agora se você não for colocar nada na parede Aí fica legal um papel de parede Que tenha mais detalhes Praticidade Foque nos móveis que tenham alguma utilidade E nunca Em hipótese alguma Feche os seus caminhos Por favor, gente É muito ruim ter que dar a volta Sempre deixe as passagens livres Além do que tem aquele esquema aqui Que seu cônjuge se passar Em alguma coisa que tá bloqueando a entrada dele Ele também vai reclamar com você Que você não tá limpando a casa Mesa Deixa a sua mesa encostada no armário Já que ele é um item inútil Aqui o Barone pisou na bola Legalzão, né? Porque até o Harry filmou Um jogo de 20 anos atrás O armário da cozinha tinha utilidade Ele podia aqui fazer o... A vez de, sei lá, uns 20 baús E te dar um espaço ali Mas já que ele não tem utilidade Encosta ela no armário E você vai ter um espaço maior Pra transitar na sua casa Falando em elegante Clean Praticidade Não entupa a sua casa de imóveis Você pode não ter gostado Da ideia da minha casa produtiva Que é uma coisa mais tradicional Ó, veja bem Aqui é minha casa de hóspede Ela tem essa cara de casa mais normal Ela tá decorada Mas não tem nada em excesso Não tem nenhum móvel Que é inútil assim E isso aí vai facilitar Você decorar e combinar as coisas Então repita comigo Não vou entupir da minha casa de móveis Ó, eu cheguei à conclusão De que o Barone tem algo Contra quem tem toque Porque sim, é impossível Centralizar algo E os tamanhos não são exatos Da fazenda Dos ambientes Então ó, pra ajudar Trabalhe sempre de par em par Pra você criar a impressão De algo cimé A sua paz interior Vai me agradecer Velas Eu já falei em outro vídeo Sabe aquele cantinho Que uma luminária Não ia ficar legal Ia chamar muita atenção Não ia combinar com a decoração Então vai lá E coloca uma vela escondida Atrás dos móveis Que ninguém vê E seja feliz Curiosidade Esse tear tá aqui, gente Simplesmente porque Eu acho muito relaxante Dormir vendo com ele tecer Meu, que um lance ali Da Bela Adormecida Jukebox Deixa essa máquina de música Pra fora Escolha uma música animada Que ela vai te dar ânimo Pra trabalhar Principalmente quando tiver tocando Aquelas músicas mais paradinhas Do outono e do inverno Cavalo do lado da casa Meu Deus Tem gente que deixa o cavalo lá Onde o Judas perdeu a meia Gente A ideia do cavalo É pra economizar Você ter que andar Tudo esse tempo Pra que você vai atravessar A sua fazenda inteira Pra pegar o cavalo Veja bem Até o telhado do cavalo Combina com a casa O cavalo foi feito Pra ficar do lado da casa Desculpa, gente Foi só um desabafo Olha lá Veja bem Ele fica exatamente aqui Se você deixar no lugar certo Ele vai ficar alinhadinho E vai aparecer Que é uma extensão da casa Além de que vai facilitar a sua vida Levantou Pulou no cavalo E andou pela fazenda Já economizou um tempão Plante muito Tem uma área grande de plantação Porque é o que vai te ajudar De fato A ganhar dinheiro no jogo Desenvolver seu jogo Você parar de ficar Aquele negócio sofrido De ir atrás da mina Fazendo as coisas de dinheiro Plante muito Você vai começar A ter dinheiro no jogo Quer seja vendendo direto A plantação Ou cultivando Pra fazer vinho e geleia Meu jogo só virou Depois que eu comecei A fazer isso Então a menos que você Foque totalmente nos animais O que é bem difícil Já planeje a sua fazenda Com uma área grande De plantação Mova estufa de lugar Muita gente ainda não sabe Que dá pra mover estufa E pra mim Ela ficou perfeita Aqui do lado Eu não gosto De construção empilhada Uma em cima da outra E de modo que esconda Uma da outra Que eu tenho que Pra entrar na outra Meio que apaga um pouco Da frente a animação Então pra mim Mover a estufa Deu espaço exato Pra mim fazer a fila De cabanas Esse é o ponto chave Junto com a plantação ali O seu jogo Só vai virar mesmo Depois que você tiver Uma plantação boa E cabana de geleia E de vinho Principalmente de vinho Gente Aí você vai ganhar De fato dinheiro no jogo Foi assim que minha vida mudou No Stardew Valley Então já planeja Onde você vai deixar Suas cabaninhas Por falar nas cabaninhas Que tal decorar elas? Você pode fazer Uma decoração personalizada Pra cada uma delas Aqui foi a minha primeira Minha cabana de vinho Fiz uma decoração aqui Que eu gosto muito Usando os painéis de madeira E essa é a minha cabana De cerveja É isso mesmo Gente Eu amo fazer cerveja Principalmente de lúpulo Porque ao contrário do vinho Ela já fica pronta No outro dia Então é muito rápido E por fim As minhas cabanas de geleias Aqui são as decorações Delas aí Pra você se inspirar Ah, uma curiosidade Os barris e as jarras Estão nesse sentido Em pé Porque se faz o teste Você vai perceber Que é mais fácil Colocar assim Sem deixar nenhum vazio Sabe? Quando você vai pôndo E aí acaba aqui E você tem que voltar Porque ficou um sem pôr Quase não acontece Praticamente não acontece Isso quando ele tá Nessa direção aqui Em pé E como eu não sou A louca de encher De lotar as cabanas Pra mim tá bom Assim Eu prefiro a praticidade De poder ir pro lado Que eu quiser Pra não der diferença Na quantidade Que coube Do outro jeito Na horizontal E na vertical Então se você quiser Faz o teste Que você vai me agradecer Árvores Garanta Que você tenha Ásere e carvalho Na sua fazenda Se você não tiver Na sua fazenda No mapa Mas garanta Que você vai ter Porque vão ser As resinas Que você vai mais precisar O pin é a árvore Que tem mais espalhado No mapa Então é mais fácil De conseguir O catrão de pinho Eu deixei elas aqui Escondidinhas E com espaço no meio Que fica fácil De eu passar Pegando as resinas E voltando Então ó Pra mim Foi um espaço Que não seria Tão bem aproveitado Se eu colocasse Uma cabana aqui E ficar escondida Eu não gosto Pra mim ficou Ótimas árvores aqui Sempre aproveite Esses cantinhos Da sua fazenda Esses cantinhos Não seria tão bem aproveitado Pra você deixar ele produtivo Caverna Decore a caverna Aqui estão Os primeiros aquários Que eu comprei Deu muito trabalho Ganhar esse troféu Do Vale do Orvalho Então eu queria Colocar ele num lugar Que não me incomodasse Porque na minha casa Ali na frente Tava me incomodando Mas que eu visse Como no comecinho do jogo Não tinha ainda casa As coisas pra decorar Que foi o primeiro lugar Que eu decorei E entrar aqui Quando as coisas Tão bonitinhas Sei lá Te dá um conforto Sabe No coração Como se alguém Tivesse fazendo cafuné Em você Então decore Seus cantinhos Que você vai gostar Mais do seu jogo Caixas de venda Vocês podem ver Que eu tenho caixas de venda Em pontos estratégicos Da minha fazenda Porque eu já fazia Uma rotina na fazenda E quando eu chegava aqui Que era o galinheiro Já tava cheia a minha bolsa Então coloque Caixas de venda Em pontos estratégicos Da sua fazenda Casa dos amigos Use elas Como cabanas Eu fiz elas Pra usar como cabana Depois com o tempo Pra envelhecer Eu não fiz as contas aqui Mas eu tenho pra mim Mas que ela sai mais barata Do que você comprar E upar uma cabana E eu gostei De onde elas ficaram Ela ia ficar Noutro espaço Aqui embaixo Que ficou como espaço Coringa pra mim Mas eu achei Que ficou legal Onde elas estão Então por enquanto Elas vão ficar aqui mesmo Como lá na casa Use elas Pra você pôr o espaço Que sejam produtivos Pra você Barril Jarra Cristalário O que você quiser Que vai te dar Uma graninha Mas eu também gosto Porque às vezes Eu tô aqui perto Eu não vou conseguir Chegar até em casa Eu acabo usando as camas Porque a única coisa Que você não pode mover Dessas casinhas Sem ter outro jogador São as camas Então vira e mexe Eu acabo dando Uma dormidinha aqui Porque senão Eu vou desmaiar Se eu tentar chegar Até em casa E aí é bom A ideia de ter Camas espalhadas Na sua fazenda Confia em mim Obeliscos e silos Gente Eles tem um tamanho Que eles são altos Se você colocar Num lugar Na sua fazenda Ou no meio Eles vão esconder A sua fazenda Vão esconder Os detalhes Da sua fazenda Vai ficar ruim Pra você passar Atrás deles A animação Vai ter que ficar parando Toda hora E seus pistos Também vai ficar feio Tá vendo esses espacinhos Aqui que o barone Deixou Do ladinho Esquerdo Da fazenda Em cima e embaixo Pra mim Eles foram feitos Pra ficar ali Coloca os silos Embaixo Os obeliscos Em cima Que você Vai ter um espaço Legal ali Sem destoar Do resto Da sua fazenda E obeliscos Não deixe eles Tão longe Aproveite aqui No máximo Que eu acho legal Deixar Onde eu deixei Aqui perto Do altar do vovô Ainda é algo perto Porque afinal A ideia é facilitar O seu jogo Que nem eu falei Do cavalo Você vai ter O obelisco Pra facilitar A sua vida E você vai Pôr ele lá embaixo No último lugar Não né gente Tenta deixar perto Da sua casa Ali Ou que nem eu Estou dando a dica Aqui Ainda fica Um lugar perto E fácil Para você O acesso Patos Patos na lagoa Eu coloquei Os dois Pateiros Porque a minha intenção Era encher de patos Simplesmente Porque eu queria Que eles fossem Nadar no lago E eu vi animação De eles nadando No lago Eu só vi Até hoje Uma vez Eles nadando No lago Eles não vão Para o lago Eles não vão Para o lado Maquinários Sabe aquelas máquinas De fazer maionese De fazer queijo Deixe ela dentro Dos celeiros Porque fica mais Prático Para você Para você Não ter que ficar Transportando itens De um lugar Para o outro Vocês podem falar O que vocês quiserem Mas para mim A mochila do Stardew Valley Entre esses lugares Ainda é muito pequena Vira e mexe Minha mochila Enche Eu tenho que ficar Desolvando ela Então para você Não ter que ficar Pegando os ovos E levando para uma fábrica Pegando o queijo E levando para uma fábrica Já deixa ali pertinho E lembra da caixa de venda Então você já faz Já desolva ali Na caixa de venda E sua mochila Está de boa Estábulos oceleiros Aproveita que você Está mexendo neles E você pode também Decorar eles Mudar o piso deles Aproveitar Para fazer um cantinho Decorado Como eu te falei Vai ficar muito show No seu save Cerca Faça da sua cerca Algo que pode ser Produtivo Eu particularmente Não achei Nenhuma ideia legal Para montar um apiário Dez que eram legais Requeriam muito espaço E eu achei Um pouco inútil Dar muito espaço Para o mel Então eu quis aproveitar Um espaço que não seria útil Para se tornar útil Para deixar a cerca Produtiva E aí eu coloquei aqui Minhas casinhas de abelha Fazendo uma parte Da cerca Você pode Doixar ela Com a cerca quase inteira Só deixa ali Dois portõezinhos Para pôr as porteiras Ou você pode trocar Não fechar Não perder o tempo Dando a volta Vocês podem reparar Que nos meus celeiros As porteiras Estão posicionadas Em dois lugares Acredite em mim Nesse caso É melhor ser mais Do que menos É outro ponto também Que vocês vão me agradecer No dia a dia Para raios O para raios É um negócio Meio chatinho De colocar E no lugar Você precisa bastante Porque você vai precisar Muito de pilha Então eu coloquei eles Aqui nessa extensão Porque eu não ia me atrapalhar Em nada E vocês lembram das velas Então né Tá vendo Vocês não estão vendo nada Agora deixa eu tirar aqui Para vocês Dar uma olhadinha Como é que fica Tá vendo como elas Escondem bem O moinho e o poço São totalmente dispensáveis Na verdade Eu nem ia colocar eles Porque eu tentei Colocar eles E eles não encaixavam Mas se usados No lugar certo Eles podem dar um tchan Na sua decoração Então tente deixar eles No lugar que não seria Muito utilizado Que foi o que eu fiz Aqui na minha fazenda Oportunidades Aproveite elas Ou faça elas Eu sempre quis ter Esses cogumelos rosinhas Então eles nasceram aqui E eu já queria Deixar decorando Por isso eu deixei eles Por aqui mesmo Já que era um lugar Que também não é Tão fácil de utilizar Então eu achei muito bom O lugar que ele ficou E deixei ele nesse cantinho Que não me atrapalha No resto da fazenda E tá decorando Uma coisa que eu queria Da mesma forma Caiu quatro meteoros Na minha fazenda Mas o único Que caiu num lugar Que não ia me atrapalhar Foi esse aqui Então ele ficou Pra contar a história Junto com a cápsula DT aqui Ah e se o cogumelo Nasceu num canto Da sua fazenda Que você precisa tirar Pode tirar Depois eles nascem Tá? Fica tranquilo Piso Piso Não exagere Na mistura de pisos Na sua fazenda Porque isso vai deixar Também poluído Carregada Essa decoração Eu optei por trabalhar Apenas com dois pisos O de madeira desgastado E o piso de pedra E eles encaixam Perfeitamente um com o outro Além de que eles são baratos Pra fazer Em vista de outros aí Aproveite cada cantinho Escondido Da sua fazenda Com a imaginação Dá pra fazer Fazer coisas bem legais Os peixes são algos Que não dá tanto lucro Assim Mas gente Eles são muito legais De criar Só quem tem os peixes Entende Então assim Eles me conquistaram Eu resolvi deixar aqui Eu deixei jarras Tanto em cima Quanto embaixo Porque eu gosto muito De praticidade Então tanto vai Se eu vir pegando As ovas De baixo pra cima Eu vou ter jarras Pra deixar elas maturando Lá em cima Quanto ao contrário Curiosidade Tem um Lembra dos cantinhos Escondidos Aqui tem um baú Escondidinho Que não dá pra ver E a caixa de venda Que eu ganhei Do Pierre Eu consigo desovar Algumas coisas aqui Já liberar minha mochila E o baú Eu consigo colocar As ovas Que não foi Não teve espaço ainda Nas jarras Pra ser maturada Covo Use covo No seu lago Afinal Quem já quer Não serve mais Pra regar Você praticamente Não vai ali Mais Depois que você tem Os regadores Ele vai servir Pra te dar Um lucrinho Põe no seu laguinho Se você não tiver Como Põe no seu lagão Lixo Aproveite o lixo Que você pega nele Eu preferi Não ter que usar isca Que é uma opção E pegar lixo No covo Do que ao contrário Tem gente que Prefere usar isca Mas não pegar lixo Mas não pegar lixo No covo Eu gosto do lixo Porque eu já coloco Na máquina de reciclagem E aqui me dá Quartos Me dá tecido Me dá madeira Me dá pedra Porque eu tenho Muito covo Na praia E aqui Então as vezes Eu não preciso Nem ficar indo buscar Porque só o lixo Já me dá O tempo Só o lixo Já me economiza O tempo De comprar essas coisas Ou de conseguir Essas coisas Aliás eu falei No meu primeiro vídeo Que eu amo lixo Eu ainda continuo amando I love you Visto pela minha coleção De chapéus Aproveite esse espaço E faça uma pequena pracinha Com os maquinários Que você mais utiliza Aqui a minha máquina de lixo A minha máquina de semente E a bancada de trabalho Ficou muito boa Usa a bancada de trabalho Use a bancada de trabalho É muito prático Eu penso que se eu tiver Você não vai querer Ficar pegando as coisas Um por um no baú Eu coloquei só de três aqui Porque por enquanto Está me servindo Mas você pode fazer O contorno Da mesa Só deixa um lugarzinho Para você entrar E vai facilitar demais A sua vida Você pode ver aqui Que eu entro no número De artesanato E dá já para fazer Praticamente qualquer item Aqui Talvez você nunca pensou Mas dá para colocar Uma casinha aqui Da caixa de vendas Aqui é a minha casinha De hóspedes Gente Esse meu save É um save Que eu jogo sozinha Eu não jogo multiplayer Mas vira e mexe Algum amigo Entra para me ajudar E fazer algumas coisas específicas Como ir na mina Ou alguma coisa Para mim conseguir No jogo Então eu resolvi Deixar as outras casinhas Lá que eu falei Para vocês Como cabana E decorar essa casinha Aqui Para se a gente precisar Receber os meus hóspedes Por isso que ela está Bonitinha Para fazer isso aqui Para fazer isso aqui Peço atenção O piso Deu a imitação De ser uma continuação Da casa principal Como se fosse ali A casa de caseiro Um zelador Como uma casa de hóspedes Mesmo Na fazenda Lembra que eu falei De decorar De par em par Que vai te ajudar A fazer as coisas Aqui foi o mesmo esquema Que eu fiz Para poder ter Essa ideia De continuação Espalhe espostos Ou braseiros Pela fazenda toda Porque além de ficar charmosa Vai ficar muito iluminada E aí pessoal O que vocês estão achando Das dicas de decoração Do save aqui Do farm tour Na fazenda relaxante Deixa para mim Nos comentários O que vocês já fazem Nos seus saves Se vocês tem ideias Perguntas Dicas Deixa aí no comentário Também Que eu vou amar O que você tem para falar Se você não for inscrito No canal Se inscreve E a última dica Que eu dou para vocês É Decoração é algo Que ocupa muito Muito tempo Então faz o seguinte Assim que eu faço Você separa um dia Para você decorar Você faz o teste De como você vai ficar Tenta não desmaiar Às vezes eu desmaio Gostou Você memoriza O que você vai usar Reseta o dia Já vai direto Naquele quarto Que você gostou E faça o que você memorizou Porque assim Você vai economizar Muito tempo E muitos dias Do seu save Eu espero Que vocês tenham gostado Um abraço Para vocês E não esquece De assistir esses vídeos Que estão aparecendo aqui Você vai me ajudar Demais Eu que sou pequenininha E estou começando Eu vou te ver E vou te ver Obrigado.